Sou Hélio Gomes, superintendente do DENIT aqui no Paraná. Vou falar pra vocês que estão muito preocupados com as nossas rodovias em função das chuvas que estamos tendo nesse período aqui no estado. Vou falar sobre a BR-277, em especial a descida para o nosso litoral. Estamos com uma equipe fazendo monitoramento e acompanhamento das medições pluviométricas. Acompanhamos e temos índices que são gerados pelo CIMEPAR, INIMET e SEMADEM. São órgãos oficiais sobre a previsão de chuvas. Estamos acompanhando com os nossos técnicos e iremos dar e iremos fazer acompanhamento e noticiar a vocês como que estão as condições de estabilidade e segurança da rodovia. Então, nesse final de semana, que vai ser um pouco mais alongado, daremos a sequência essa operação que nós temos feito diariamente e qualquer problema que venha, possamos ter, nós poderemos fechar uma das pistas, o fechamento total ou nada disso. Se as chuvas e o solo permanecerem estabilizados como estão nesse momento, nós deixaríamos fluir o tráfego normalmente.